Eu vou achar que tá grudadinho, não tem problema não, né? É nenhuma mesmo? Peraí 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 É minha calça apertada É minha apertada a calça É, pô, minha calça Foi mal, é minha calça apertada Perdão Minha calça apertada Minha calça apertada Foi mal, pô, minha calça apertada Tá ligado? Foi mal, pô Não deixa quieto, pô, relaxa Foi mal, foi mal Foi mal, foi mal Jorge Ramos é um youtuber de coragem E cria conteúdos para a web Desde 2017 A produção separou algumas imagens Vamos conferir? Fala, meus trutas Tá começando mais um vídeo Achado não é roubado, né, irmão? A senhora não perdeu nada não É que a gente tem um canal de pegadinha no YouTube Aí tem um rapazinho filmando aqui, ó A pegadinha do pepino nas calças Foi tensa? É tensa Ela se torna tensa porque você não sabe Como é que vai ser a reação do público Da pessoa que você tá fazendo a pegadinha Porque assim, nem todas as pessoas levam na brincadeira Tem gente que leva na maldade Aí se torna tensa por causa disso Inclusive até uma capacetada na minha cabeça Eu levei por causa dessa pegadinha O cara pensou mal, né? Até uma vez pensa mal Não leva na brincadeira, na esportiva Aí acaba acontecendo essas coisas Mas isso é da pegadinha mesmo A gente tá sujeito a isso mesmo Na hora de fazer a pegadinha com o pessoal É uma pegadinha, pô É uma pegadinha, pô Foi mal, desculpa a brincadeira É um pepino, pô Foi mal, pô E dá o chate pra câmera ali, pô E dá o chate pra câmera ali, pô Sobre o que é o seu canal? Meu canal no Youtube é voltado pra pegadinha É voltado pra trollagem Eu gosto desse tipo de conteúdo A gente começou esse canal Do nada, de uma brincadeira Que foi inclusive meu primeiro vídeo Do canal que a gente vai falar sobre isso depois No próximo episódio Vamos falar sobre o início do canal do Jorge Reus Até breve Tchau 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 Tchau